ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é preso com 400 quilos de drogas e armamento pesado. Ele faz parte dos piratas dos rios que agem em Coari. Esse felionatário é preso em Manaus, ele enganou mais de 900 pessoas e lucrou mais de 12 milhões de reais do Piauí. A quadrilha é presa depois de vender certificados falsos de cursos no Detran, no Amazonas. Em Parintins, polícia apresenta agricultor de 68 anos suspeito de estuprar a neta, de 9. Secretaria de Educação do Estado dispensa licitação para contratar empresas fornecedoras da merenda escolar. E também tem futebol. Os times do Manaus e do Vila Nova treinam hoje para a disputa da Copa do Brasil. Isso e mais um Jornal em Tempo desta terça-feira, que está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A Secretaria Estadual de Educação dispensou licitação para contratar empresas fornecedoras da merenda escolar. As empresas que já tiveram contratos em administrações passadas devem receber mais de 30 milhões de reais. A contratação das empresas Bento Martins de Souza Eireli e GH Marcário Bento, com dispensa de licitação, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Somando as duas contratações, a Seduc deve gastar quase 33 milhões de reais com o fornecimento de merenda escolar para a rede estadual de ensino. O secretário Luiz Castro assina o decreto. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Serafim Corrêa, a real necessidade da dispensa deve ser analisada com cautela. Ocorreram duas liminares que afastaram as empresas que tinham ganho. Daí a necessidade de contratar emergencialmente. Então essa é a informação que eu tenho a respeito. O líder do governo na casa, deputado Carlinhos Bessa, foi questionado sobre a dispensa da licitação, que beneficia empresas que já trabalharam para o Estado, mas se limitou a dizer que a situação é uma emergência. Há uma decisão judicial que suspendeu o pregão, então o governo teve que fazer uma compra emergencial para não deixar os alunos sem merenda escolar. É simplesmente isso. Segundo o deputado Wilker Barreto, as duas empresas são velhas conhecidas do governo. Juntas, já receberam quase 90 milhões de reais. Os dados são do Portal da Transparência. A emergência está ficando uma prática desse governo, porque tudo está em emergência. A saúde está em emergência, em colapso. A educação está em emergência. Todos os setores estão em emergência. No site da Receita Federal, a empresa Bento Martins de Souza Eirelli é do proprietário de mesmo nome, Bento Martins. Já a GH Macario Bento, quando consultada no CNPJ, não mostra quem é o dono, mas o e-mail disponível para o contato está no nome de Gustavo Bento. Para a Secretaria Estadual de Educação, não há nenhum problema na contratação das duas empresas. A Seduc disse que está cumprindo o que determina a Constituição, agindo de forma emergencial. A Seduc explica ainda que a nova contratação, em caráter emergencial, foi feita para atender a demanda de alimentação nas escolas no início do ano letivo e cumpriu a determinação da Justiça de suspender o contrato com a empresa RSG Comércio Atacadista, que forneceria alimentação para as escolas da capital e havia sido contratada no governo de Amazonino Mendes. O ex-governador José Melo, o ex-vice Henrique Oliveira e o ex-deputado estadual Platini Soares só poderão disputar eleições no Amazonas em 2022. Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por abuso de poder durante a eleição de 2014. Segundo o TRE, os três usaram indevidamente o aparato da PM para captar votos e vencer a eleição naquele ano. Além dos políticos, o ex-comandante da Polícia Militar, Eliesio Almeida, e o vice dele na tropa, Haroldo Ribeiro, também estão inelegíveis. Os dois oficiais teriam trabalhado em favor de Melo e Henrique e, em contrapartida, foram agraciados com benefícios do tipo férias indevidas, segundo o TRE. Melo e Henrique foram cassados em 2017, Platini Soares não se reelegeu no ano passado e os dois coronéis hoje estão na reserva. A disputa política por cargos de segundo e terceiro escalão do governo federal está acirrada. A indicação de um coronel para a SUFRAMA foi vedada e, com isso, cresceram as chances de um ex-deputado federal assumir o cargo. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Francisco de Assis Mourão, o veto ao nome do coronel da Reserva do Exército, Alfredo Menezes, do PSL, é para conter a rebelião de aliados. Em relação à SUFRAMA, ele explica que a situação gera instabilidade na economia local. Mourão classificou esse impasse como descaso com o povo do Amazonas. Essa demora da nomeação do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, temos que fazer pressão aos nossos representantes, aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, porque Zona Franca de Manaus é prioridade no estado do Amazonas. Sendo prioridade, essa decisão tem que ser tomada logo. No final desse mês, a Zona Franca faz aniversário e vamos passar um aniversário sem superintendentes, então precisamos dessa decisão. O deputado Serafim Corrêa avalia que no jogo político, Pau Derney Avelino acabará no comando da superintendência da SUFRAMA. O ex-deputado é do Democratas, partido dos presidentes da Câmara e do Senado, e também do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de quem partiu o veto geral às nomeações. Posso imaginar que, por exemplo, os deputados do PSL fiquem contra a reforma se não tiverem cargos. Então eles vão terminar pagando o pato. E eu lamento que a gente esteja voltando à velha política de tocar cargos por votos no Congresso. Isso daí no passado deu muito errado. E no governo Temer, a SUFRAMA sofreu muito com isso. Em nota, a SUFRAMA disse que Ápio Tolentino segue no comando da autarquia, enquanto a questão da nomeação não for resolvida em Brasília. A seguir, polícia apreende armas e 400 quilos de drogas com o homem suspeito de ser pirata dos rios em Coari. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho